Nós queremos neste momento, sem mais, de longa, passar a palavra do pastor Manuel Alisson. Bem? Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém! Graças a Deus, gostarmos de culto, como já disse, o louvor e a adoração ao nosso Deus. E, graças a Deus, pela palavra que acabamos de ouvir, nos fortalece para prosseguir com a jornada servida ao Senhor na beleza da sua santidade. Domingo completou três anos que eu recebi a Bíblia aqui, nesta igreja, neste salão. E, na sexta-feira, eu usei até a expressão de Atos 20 e 31. Porque durante três anos não cessei. Noite e dia depois da dimão estar. E eu louvo a Deus, pela oportunidade que Ele me deu. E estar durante três anos cooperando com a igreja do Senhor, aqui em Goiânia. E eu disse até a um irmão, hoje, de que faz oito anos e sete meses que eu estou aqui, no município de Goiânia. Passei cinco e sete meses em Tejupá, e três aqui na cidade de Goiânia. E sou até cidadão goiâniense já. Me deram um título e eu não fui buscar ainda. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por este momento. Pela bondade do Deus Eterno, Todo-Poderoso. Eu sempre digo, e a igreja aqui já sabe o que eu faço assim, a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o amor, toda a oração, meu tributo, minha gratidão. Ele é digno nisso. Amém, meus irmãos? Então, a Deus, porque tudo dê-lhe por ele e para ele. Glória a Deus eternamente. Amém. Quero agradecer ao pastor da igreja, ao pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele me deu de estar cooperando com ele aqui nesta cidade. Eu espero ter errado menos do que em outros lugares aqui. porque a vida é um eterno, uma eterna planilidade. A gente não deixa nunca de aprender. E feliz de quem é humilde e aceita que está sempre aprendendo. E eu estou nesse caminho de aprender, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha família, minha esposa, tem muita paciência comigo. Meus filhos, meus amigos, que têm estado ao meu lado, em nome de Jesus. As autoridades constituídas desta cidade, os três poderes, tanto o Legislativo, aqui representado pelo vereador Carlos Viegas, Poder Judiciário, aqui é bom, tem vários advogados, como o doutor Carlos e Samuel. O doutor Carlos Viegas, tem dois são advogados, um de Samuel Viegas e outro de Samuel Sebastião, ali de Fundado. E são militanos. Eu louvo a Deus por isso. E até pelo contato que eu tive com o promotor na Vila Zé, que ele me chamou por causa de som de igreja. Tá bom? E, na última vez que eu fui chamado, foi bem interessante, porque eu tinha comprado um medidor de som. É um nome bem complicado, Déris e... Líder, bom, esse negócio é complicado. E quando eu disse a ele que tinha comprado, ele disse, se eu comprou, eu comprei. E eu acho que em Goiânia, a única igreja que tem é a nossa, exatamente para acompanhar o som das igrejas, e não dar trabalho aos senhores, a excelência. Ele olhou para mim, olhou, olhou, olhou e disse, é, eu vou mandar bater um tema aí, depois o senhor vem assinar. Até hoje não me chamou mais. Ao Poder Executivo, aqui representado pelo seu prefeito, o senhor Henrique Fenelor. Eu agradeço, porque as poucas vezes que a gente precisou dele, ele atendeu. Até não faz mais porque a gente não pensa. E eu me lembro até que a construção, eu vou até perder os seus para a semana em relação à licença. Porque a gente faltou na documentação, mas ele disse, pode continuar a construção. Depois se resolve isso. E aí o doutor já chegou para concluir a licença de construção do tempo. Eu quero agradecer a polícia militar, que a gente sempre pediu. Sempre nos apoiou, sempre nos deu assistência. Tem sido muito, muito prestativo. Muito, muito, muito. Então, a sociedade, de forma geral, pode nos apoiar durante esse período e ter sido sensível para o bom trabalho da igreja. As minhas crianças, aos adolescentes, à moçada da igreja, aos órgãos de louvor. Coral, a banda, novo aborrecer, o Harmonia, o Ceara. Muito obrigado. Este agradecimento aos órgãos, extensivos das congregações. os eletrônicos, as campanhas evangelizadoras, as escolas bíblicas, os ciclos de oração, o Vandio, o Diador. Os funcionários da igreja, lá na Casa Pastoral, estão à disposição dos irmãos, a fidelidade, a companhia, a mão amiga para fazer o trabalho. Aos auxiliares da igreja, aos diáconos, aos presbíteros. Encarado muito em particular, é o ciclo de oração de adulto, por tanto orar em nosso favor. Muito obrigado. Estaco o que eu chamo de meus companheiros de oração da quarta-feira, pois são tantos que estão comigo aqui todas as quartas. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui nas quartas com você. aos irmãos que têm feito o discipulado. Deus recompensa a você, Deus recompensa em Cristo Jesus. Os presbíteros que sempre nos ajudaram de uma forma muito especial. ajudaram, mas ajudaram o Deus. E eu sou muito grato ao meu Deus. Nesse período de três anos, eu agradeço a Deus porque foram batizadas 872 pessoas. Queríamos atingir mil, mas não foi possível. Mas eu entendo até ser um bom número, porque houve um crescimento em termos de membrosia de mais de 20%. Pouco ao que pensávamos alcançar. Poucas foram as construções realizadas. Mas, o que foi feito, foi feito pensando no bem dos irmãos. Hoje nós temos sete congregações climatizadas. e os irmãos podem ali de uma melhor forma adorar, bendizer e exaltar o Senhor. Eu concluo dizendo muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada a reclamar. Só agradecer. Mais agradecimento. Eu quero ainda agradecer aos companheiros, pastores, vizinhos. estiveram sempre me ajudando, mas ajudando mesmo. Sempre que precisei, eles de imediato atenderam. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais perto, mais longe, pelo espírito de companheiro que tiveram para comigo. E eu sempre dizendo eles, estou precisando e aprendendo com os senhores. Eu faço um registro em relação ao departamento de engenharia. Eu não sou construtor. a minha vida secular foi em outra área. Então, há quem recorrer ao departamento de engenharia da igreja. Eu não tenho o que reclamar. Doutor Zé Luiz, a gente despeça o comentário. Corre, de dia e de noite para nos atender. E os que fazem o departamento também e sempre que precisamos eles atendem. a construção está sendo feita, faltam ainda algumas coisas, mas tudo o que foi feito foi acompanhado pelo departamento. Tudo, tudo, tudo acompanhado. Sempre precisamos, telefonamos e engenho e orientam e está se tocando em nome de Jesus. Então, meu registro ao departamento de engenharia pelo atendimento que sempre foi dado aqui à igreja em Goiânia. Mais dois, quatro, dois, teve dois reformados sempre com orientação do departamento de engenharia. Volto a dizer, muito obrigado, muito obrigado. Você está dentro desse contexto de meus agradecimentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebi, devolvo, 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 devolvo. Glória a Deus. Está bem? Bom, esse é o melhor anejo que eu conheço, né? O que eu peço, graças a Deus, até agora, esse companheiro que conhecemos muito antes de ser o seu pastor presidente e sempre o adivinei, ele sempre está meu pastor onde precisar do estado e fora dele o Senhor conta comigo. E a gente está tudo levando a obra, não tem grandão, nenhum mandão, a gente está tudo demandado aqui para ver se chega muita gente no céu. Amém, irmãos? Nosso propósito é isso, ver se chega muita gente no céu. Eu ouvi um testemunho dramático de uma pessoa dizer há muito pouca gente para o céu. Eu digo Deus me guarda, eu quero que chegue, se não chegar a 100%, porque às vezes tem uns que não querem, né? Pelo menos 99% do que a gente apacenta chegar lá com a gente para fazer uma festa. Glória a Deus. que nós não fomos crentes para ser pastores, irmãos. Nós fomos crentes para um dia ver Jesus abraçá-la e dizer valeu a pena, Mestre. A Tua cruz valeu a pena. É isso que me preocupa. viver eu e meus irmãos na presença de Jesus louvando e cantando naquele mundo, naquela terra que não tem tristeza nem aflição ou nem é isso que domina o nosso coração e deve dominar. E aqui na terra a gente só é o que Deus quiser, até quando Ele quiser. Só é quando Ele quer e até quando Ele quiser. E quando Ele não quiser eu não quero passar nem um minuto. Porque é só para desmanchar o que se fez. Quando a gente fica fora da vontade mesmo. Não é? Meus amados, então eu agradeço ao Pachor Manuel Dias e ao nosso companheiro, nosso amigo, a sua esposa que é uma grande amiga da minha esposa também como as outras esposas dos Pachores. Graças a Deus minha esposa tem dito sempre que tem contado com as amigas esposas dos Pachores desde lá de um povoado do sertão até a capital para isso. Ela não pode estar aqui porque está fazendo uma prova. Ela está fazendo a quinta faculdade eu não sei como tem tanta coragem e paciência. Viajou comigo, chegou de madrugada, veio estudando para fazer a prova de psicologia amanhã. Por isso ela não está aqui. mandou saudade do mar e a irmã sua amiga de muitos anos irmã Ziza, não é? Então, meus irmãos, Pachor, receba a nossa gratidão, a gratidão da nossa querida convenção, servos de Deus, não é? Esse é o egrégio, esse grupo de obreiros, servos de Deus, homens de Deus, sérios que levam a obra do Senhor com toda a força e sacrifício e agradecer a sua esposa pelo empenho que esteve aqui ao seu lado para isso porque a gente sabe que uma esposa é muito importante. É isso? Às vezes, não é o caso da dele, às vezes a esposa não tem tanta desenvoltura, não é cantora nem pregadora, mas é importante na vida do obreiro porque ela ajuda em casa, ela calma o velho, ela piora, não tem paciência, é só sendo cantora e pra sua é pregadora, mas tem outros que não são cantora nem pregadora, mas ajuda é igual, está ali de joelho, para isso, eu digo sempre que tem mulher de pastor que não tem muita capacidade para fazer, mas não atrapalha, vai ali no passo do gado com o marido e se faltar o marido está reventado, não? E ela compreende ele, sabe como é que é a roupinha dele, e como é tudo, não é isso? E a gente é muito feliz com as esposas que tem, graças a Deus. A vida da igreja é um desafio a essa sociedade que está aí fora. A igreja diz ao mundo que não é o que eles pensam. Eu ouvi alguém dizer na vida, o casamento faliu, eu disse, quem faliu foi a vergonha da sociedade, o temor da sociedade, a sociedade está em falência, já abriu falência há muito tempo, mas o casamento feito em Deus não. Amém, meus irmãos? Não, senhor, não tem esse negócio de incompatibilidade, isso é falta de amor e de perdão, irmão. Porque se o homem não é capaz de perdoar a sua mulher ou o marido ou a mulher ou o marido, como é que vai entrar no céu? Porque a Bíblia diz que nós não amamos o nosso irmão, estamos nas trevas. e se esquecem, pastor, vou deixar meu marido por incompatibilidade, vou deixar minha mulher por incompatibilidade, ah, é? Quer dizer que você não perdoa a sua mulher e você não perdoa o seu marido, então como é que vai entrar lá? Eu não sei se alguém já parou para pensar nisso, irmão. Amém, já começou o culto de doutrina, né? Deus abençoe meu companheiro que a gente continue unidos como o pastor que vai entrar aqui também, sai uma Lígia e entra outra Lígia, né? Isso aí eu conheço há mais tempo, né? Ele tem a cara feia assim, mas a gente boa. Se ele não fosse eu não era amigo dele. Mas, graças a Deus, então meus irmãos, eu convido aqui o pastor Lígia e o Francisco me conheço há muito tempo, 50 anos e o ministério. A gente já dá uns pulos, né? O pastor receba nas minhas mãos esta Bíblia e recebendo o senhor estará recebendo o pastorado da Igreja do Senhor Jesus aqui em Goiânia até o dia que Deus pede de Deus. Pois não, pastor? Irmãos, confirma, digo amém. Amém! Vamos convidar a Bíblia da Igreja para de pé fazer uma oração. Convido a irmã Ziza e a irmã Mari para receber também com seu esposo aqui a oração da Igreja. Vamos continuar, amém, meus irmãos, a construção do templo. Continua. Pastor Lígia já é construtor há muitos anos, né? Construiu Paldade, inaugurou e outros templos por aí e vai continuar construindo como o nosso companheiro irmão Manuel fazendo também. Se eles querem orar por eles, digam amém. Amém! Eu vou pedir ao pastor Fernandes, vice-presidente da Convenção para orar pelos dois canais por gentileza se eles puderem dobrar os direitos. Amém! Agora estou aqui. Eu devolvo o saludo com a paz do Senhor. Amém! A autorização do nosso pastor vamos orar. Eterno Deus de Bordal, amém. Amém! 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 damos graça para estar em Tua comprensa. Nesta hora, meu Deus, para orar pelo testigo que servem, Senhor. Ó Deus, o que tem, o que está saindo, o que está chegando, abençoe-se com as casais. estenda as Tuas mãos herosas pelo pastor Manuel Alísio, que veio a Tua comprenação aqui por três anos. Ó Deus, continua sendo com Ele, meu Deus, em tudo. A Sua esposa também abençoe, abençoe-se em filhos, pela Tua divina graça e bondade. Também o pastor Alísio Francisco continua abençoando o que eu serve, que tem trabalhado o Senhor em várias igrejas e agora assume nesta cidade. Abençoe poderosamente a Ele, a Sua esposa, irmã Ziza, e a família, Senhor. Que as Tua mãos estejam estendidas sobre os Teus servos, Senhor. Manifesta a Tua glória sobre a vida deles cada dia para fazer a Tua vontade pois são chamados por Ti para esta obra maravilhosa. Deus eterno e justo recebe as nossas orações, pois é em nome de Jesus que nós te julgamos agora e sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Meu irmão, nós ouviremos uma palavra ferrita de dizer, uma saudação, depois ele terá tempo aqui de ministrar a palavra de Deus, como sempre fez. Mas hoje ele vai deixar sua palavra e logo depois estaremos concluindo. Amém, meus irmãos? Amém. Saludou a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero, neste instante, agradecer a Deus sua graça e sua misericórdia para comigo. Trinta anos e dois meses que eu passei aqui um bom tempo com o pastor de saudosa memória, o pastor José Severino de Oliveira. Ele foi um professor da minha vida. Ele me deu formação ministerial e eu aproveitei todos os momentos para receber dele e dou graças ao meu Deus pelo que pude acumular na minha vida o meu ministério. trinta anos há um bom tempo e nós éramos de Camutanga mas precisamos enquanto o trabalho passou para Pernambuco o pastor José Severino tornou-se lá o pastor que supervisionando o trabalho em três cidades Camutanga, Ferreiros Júri Pirão. Quando iniciamos o trabalho tínhamos seis membros meu pai, minha mãe, minha irmã, Joaquim Romão e a esposa e João Borgo. Eram seis pessoas e eu me tornei dirigente deles com três meses de crentes. E lutamos hoje que é um campo que mantém o pastor e o trabalho Ferreira é outro campo Júri Piranga também. Deus e outras congregações que tem lá. Mas eu agradeço a Deus tudo isso. E não pensei de estar aqui. Porque quando o pastor José Severino adoeceu, não sei se o irmão Belarmino lembra disso, ele tinha o pensamento de falar com o pastor presidente, pastor de Salvador Zanualia, pastor José Leôncio, eu já era evangelista, já era ministro, para eu assumir aqui. mas houve um problema que não deu para mim vir. Deus já tinha me falado, mas tudo é determinado por Deus. E passou, já dei algumas idades, eu não tive muita idade, eu passei quinze anos, sete meses em Paldário, seis anos em Aliança, dois anos em Pujarquim. E agora estou com seis anos e sete meses na cidade de Vitória. Estou feliz, quero agradecer a Deus pela sua misericórdia, agradecer a meu pastor presidente, pastor Aida, que é um amigo, um companheiro que eu sei, eu honro, eu tenho temor e obedeço porque eu conheci ele, adolescente, orando o tempo todo lá em Jardim São Paulo. e no carnaval, era o melhor carnaval que a gente passava, meus meninos eram lá em Camutão quando eles iam, porque tinha festa, tinha festa. Mas foi assim e aqui estou, eu não vou falar porque eu vou ter um tempo para estar aqui com os irmãos, o tempo é o tempo de Deus, não sei, Deus é quem sabe de tudo, a gente anda na direção do Senhor pelo seu obediente. Porque às vezes a gente não pensa mais mas Deus faz como quer. Paulo escreve aos filipés capítulo 3 versículo 13 e 14 Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás sigo e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. agradeço a todos que vieram para esse trabalho importante, significativo, as autoridades, os dez ônibus que vêm lá de Vitória, os carros que vieram, os presbíteros, os cegiários, viados, meu abraço, meu agradecimento sincero. e o Senhor contendo e o sérgio dela. Amém. Amém. Amém, meus irmãos?